lancei a Vonix. Vonix nasceu a empresa, uma das maiores linhas do Brasil, nada a ver de uma empresa do Brasil, mas a gente sempre tem que usar uma estratégia de dizer onde é que a gente é melhor. Se eu não sou a maior, mas eu tenho uma das maiores linhas em número de produtos. E aquilo ali foi legal por um lado, por outro, algumas pessoas tiveram desconfiança e eu fui muito assertivo, porque muitas pessoas dizem o seguinte, aqui no Ceará, principalmente, Paulo, mudou de Kimiflex para Vonix? A empresa deu um golpe no mercado, é só negação fiscal? Está devendo? Vocês fizeram o que aí que vocês mudaram de marca? Aí eu sempre com aquele mesmo argumento, só explicar uma coisa aqui, CNPJ 07-316-197-1000 contra 11, que até hoje é o mesmo, está aqui ele. É o mesmo. Olha aqui, e atrás aqui, Kimiflex, o que é que eu fiz? Eu botei o nome da Kimiflex atrás do rótulo, na frente era Vonix, e atrás é Kimiflex. Para que isso? As pessoas que queriam só Kimiflex, eu dizia, não, a Kimiflex está aqui, mudou só a frente aqui do rótulo, está aqui, você está comprando Kimiflex. Só que depois de dois anos, eu tirei totalmente a Kimiflex. Mas enquanto isso, vamos voltar de novo aqui, eu mandei essas amostras como Kimiflex, e depois eu virei para Vonix, com embalagens novas, mais modernas, mais bonitas. Tinha o nome da Kimiflex bem pequenininha. Mandei para esse mesmo cliente de novo, e para mais outros. E o mesmo produto? O mesmo produto. Algumas fórmulas eu tinha alterado, mas a maioria era a mesma fórmula, que é a fórmula que eu sabia que estava boa. Mandei aquela mesma cera lá com problema, com outra embalagem, outro nome, tudo bonito. Porque na verdade, eu até mito, quando eu mandei a primeira vez, eu mandei como CeraFlex, que era a nossa cera da Kimiflex. E depois, quando foi com Vonix, aí foi que ela virou a superceira. Entendeu? Porque a superceira era Vonix, hoje ela é da Vinci. Ela existe ainda, mas ela é outra marca nossa, que ela é uma marca mais... Você vê, ela era a top da época, hoje ela é... Intermediária. Ela é muito boa, mas ela é custo-benefício. Ela é custo-benefício. Não é que ela é intermediária, ela é custo-benefício. E o interessante nisso é que eu mandei o mesmo produto, embalagem diferente, com nome diferente. Aí o cara... Eu liguei para ele, ó, agora aqui é o Paulo da empresa Vonix. Ele nem se tocou que era o mesmo Paulo. Não. Não se tocou, não. Aí eu estou... Aqui é uma empresa... Eu também não falava que era do Ceará, não falava nada disso. Falava com sotaque também, não? Sotaque paulhista. Não, e se eu realmente... Eu tenho um sotaque bem do Ceará, mas se eu estiver falando ao telefone e tal, eu consigo ter um padrão de voz de apresentador e acaba eles se confundindo, né? E tal. Então, a cara... Então, eu não precisava falar de qual região eu ia. Eu não falava o Mar, né? Que é o nosso... Ei, Mar! Que a gente brinca aqui. Ei, Mar, como é que tu tá? Ei, Mar, como é que tu tá? Não, isso aí... Isso eu tirava, né? Olha, amigo, eu me chamo Paulo Henrique, que eu sou o CEO da empresa Vonix. Nós somos fabricantes de produtos para estética automotiva e tô querendo ver que você é uma loja conceituada aí na sua região. Então, isso não tem sotaque, né? Quase, né? Então, eu sou bem arquitetado, né? E mandei... Rasgava a seda pro cara, né? Rasgava a seda. Eu vi que você é uma loja muito renomada e eu queria mandar os nossos produtos de padrão internacional para que você possa apreciá-los, né? Eu falava uma linguagem... Bem bonita. Um português bem legal, bem coerente, né? E tal. E mandei essas amostras de novo, né? Aqui é um bate-papo, eu falo aqui do meu jeito, né? Então, assim... Mandei essas amostras de novo. Sedex. E eu, uma semana depois, duas semanas, perguntei. E aí, você testou o produto? Ele, rapaz, testei. Produto bom. Gostei. Linha boa. Preço bom. Bom que você me mandou a tabela. É o seguinte. Pode mandar. Mande aqui. Vou testar. Mande tantas caixas de cada. Só que é o seguinte. Eu não vou lhe pagar. Vai ser consignação. Porque o produto é bom. Muito bom. O produto não é conhecida. A marca não é conhecida. Você vai mandar consignado. Eu disse, beleza. Vamos. Tá fechado. Aí eu vou falar com a Milena. A Milena reclamou. Consignado não dava porque estava precisando de capital e não sei o quê. Mas eu acabei convencendo e mandei. Seis meses depois, a gente tirou até o consignado. O produto bombou tanto lá que já era 40% quase do faturamento da loja dele. E a gente começou a entrar em outras lojas. Começamos a entrar rapidamente em outras lojas. São Paulo, todo canto. Hoje o nosso maior mercado no Brasil é em São Paulo. Quantos por cento da tua receita vende lá? De São Paulo, acho que uns 15%. Por aí. Então, mesmo assim, a gente tem... É bem espalhado. É bem pulverizado. É bem pulverizado. E o meu maior cliente hoje, ele não passa de 5% do meu faturamento. Então, isso é muito bom também. Isso nos dá uma liberdade de ficar mais tranquilo, né? Eu não dependo de um cliente assim. Claro que eu dependo. Dependo de todos eles. Mas assim, ninguém... Porque quando realmente você tem um cliente ali que é 20%, 30% do faturamento, é um perigo você perder. É, total. Você está ferrado, né? É, total. Por isso que eu até falo para os meus clientes. Se você tiver um contrato muito grande com a empresa, você vai depender 100% dela, fique inquieto e tenha medo. Porque você está em risco. E quem vem para o governo, cara? Que tem concentrado no poder público. É pior ainda. É pior ainda. Então, começou a bombar. E seis meses depois eu perguntei. Fulano, tu lembra aquela marca Kimiflex que eu mandei aquelas amostras para você aí que você disse que não aprovou, que era ruim e tal? Aí eu lembro, lembro. Cadê essa marca que existe aí? Não, essa marca era minha. Essa que tu está vendendo hoje aí, que é 40% do teu faturamento, é ela. É a mesma coisa. Vendo produto, mudou só a embalagem. Mas esse cara ficou sem voz. Ficou assim uns 5, 10 segundos aqui no telefone. Mas depois que ele está já consolidado, né? Consolidado aí. Ficou aqui, aí eu nada, mudo. Aí eu disse, é mesmo, é? Eu disse, é, é. Kimiflex, sabe o que você está vendendo aí? Você disse que não prestava o produto. Você disse que não prestou, não prestou. Agora me diga aí, eu quero só saber por que o produto não prestou. Porque até hoje eu quero entender. Porque eu tinha que comparar tudo, né? Não, Paulo, sabe o que é? Eu posso dizer a verdade, você não vai ficar com raiva de mim, não vai cortar minha tabela, não. Não, não, com a sua tabela aqui é a melhor. Aqui nós estamos. Que parceria. Tinha uma amiga aqui. Não, cara, sabe o que foi? Cara, é porque quando chegou lá a embalagem, não era a embalagem reciclada, já era da Kimiflex. Bonitinha, mas não era linda. Era assim, a embalagem meia boca, né? Já tinha embalagenzinha, a gente já tinha Anvisa. Tinha tudo, era regularizado a empresa, tudo bonitinho, mas era aquela embalagem meia boca. Cara, eu olhei aqui a embalagem, Kimiflex. Aí eu virei aqui o rótulo. Aí eu vi, fabricado e vazado por Kimiflex, Rua Barão de Aquirais, Messejana, Ceará e tal. Olhou a embalagem, não, isso aqui. Aí ele disse, não. Aí quando eu vi que era do Ceará e tal, ele disse, não, Paulo, sabe o que foi, cara? É embalagem feia. Aqui só marca internacional. Tu se preocupou só com produto bom, mas tu não se preocupou com embalagem. Tu não dava, a tua embalagem, tu olhando o produto internacional, olhando o teu, era como se tivesse aqui uma Ferrari, um Fiat 147. Né? Não tinha condição. E também, cara, assim, eu até estive aí no Beach Park, tá com, aí tanto que o Beach Park é antigo, né? Eu até estive aí no Beach Park, adoro Fortaleza e tal, gosto. Mas, cara, aí o Ceará aí, você não tem tradição nessa linha. Então, como é que eu vou botar um negócio do Estado, que não tem nem tradição? Como é que eu sabia que isso aqui ia prestar? Eu não tinha como saber se isso ia prestar. Então, no final das contas, eu não tinha nem testado. Ou seja, ele não tinha nem testado. E quando começou o Jaco Gomes lá, ele não chegou a olhar de onde é que era. Ele só ficou sabendo depois, né? E aí, com isso, eu vi que realmente, para ganhar essa credibilidade, não foi fácil. Porque quando eu estava aqui tete a tete com o Lava Rápido, eu conseguia dar essa credibilidade, a linguagem que eu falava, mas por telefone é um pouco mais difícil, né? Então, depois disso, a voz começou a bombar, a bombar, a bombar.